Quer dizer que a peçonhenta me faz atrapalhada dela e depois me acha ruim? É, tá me achando ruim? Por sua causa eu fui despedida, sua carcamana. Você me perdeu o emprego por sua causa, por sua causa, tá me escutando? Eu ainda acabo com você, Tancinha. Me acaba, vem. Me acaba comigo, me acaba de verdade. Me acaba mesmo, porque se você não me acabar direito, eu é que vou me acabar com você. O Beto me despediu da agência por sua causa, viu? Por sua causa. Ué, você não me ia acabar comigo? Ficou com medo? Vem, me acaba comigo, me rela, me rela. Me rela um dedo de levinho, de levinho, que você vai ver o que me vai acontecer com essa sua cara suja. Quis me roubar o meu homem, não é? E ainda quer cobrar a entrada do circo? Aqui não me tem palhaça, não, Bel. Aqui não me tem palhaça. Eu não vou precisar roubar ele de você, Tancinha. O Beto vai ser meu. Vai ser mesmo. E tô com as datas do casamento marcada. O Beto é meu. É meu. Bota isso na sua cabeça. Ele me ama, eu. Ele te odeia, você. Ele não quer te ver pintada de ouro na frente dele. Sabia disso? Nem que eu tenha que ir pro quinto dos infernos. Com o Beto você não se casa, Tancinha. Bota isso na sua cabeça. Você não casa com o Beto, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Me caso. Me caso, me caso e me caso. Nem que as vagas tuas, coloridas e transparentes que eu me caso. Sou peçonhenta, curtisenta. Sua mal. Peraí, peraí. Parece que tem uma coisa pra lá. Vamos lá. Seja o Guel, seja quem for, tá perdido. Que não vai conseguir sair daqui nunca. Só preso. Peraí, Lila. Dá uma chance. Dá uma oportunidade pro Aparício. Conversa com ele, Leonor. Pra que eu vou conversar com Aparício? Eu sei tudo que ele vai me dizer, minha filha. Ele vai me pedir desculpa, de montão. Vai dizer que eu sou a mulher que ele ama, que eu sou a mulher da vida dele. Que ele já deixou de amar a Rebeca. Sei tudo que ele vai falar. Olha, Leonor, dá uma oportunidade pra ele. Ele merece. Pensa, Leonor. Pensa. Uma lição ele já aprendeu. Não se brinca com os sentimentos das pessoas. Não se brinca com o amor. Se ele tá falando a mesma verdade, se você quer verificar, tem que tirar a prova. Tem que ir até o fim. Quando a gente quer saber uma coisa, tem que tentar até o fim. Foi você, Lama, que me falou isso? Foi. Foi. Mas também a gente precisa saber quando já chegou no fim mesmo. Ué, e se você não tentar, como é que você vai saber, uai? Uai, você pensa que é fácil, Pê? Não é fácil. Todo mundo pensa que eu sou muito brincalhona, que nada me pega, né? Que eu sou muito temperamental, emoção, mas... Você é. Mas eu penso muito, minha filha. Por dentro. Pensa dentro. Por dentro eu penso. Quando eu tô sozinha, né? Ah. Não, porque quando eu tô sozinha, eu sou outra pessoa. Eu tenho meus medos, minhas inseguranças. Eu... Como todo mundo, né? Eu não sou só essa... Essa destrambelhona, destrambelhada que eu pareço, não. Quem que falou que você destrambelhou? Não, relaxa aí, eu destrambelhou. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, vamos fazer uma coisa. Não vamos mais falar disso. Não vamos nem pensar nem por dentro, nem por fora, né? Vamos dormir agora. E amanhã a gente conversa. Amanhã é outro dia. Tomorrow is another day. E amanhã você pensa se você vai falar com a Paris ou você não vai, tá? Tá. Mas olha aqui, Penelo. Não vou prometer nada, hein? Não vou porque eu não quero mais me meter em confusão, então não vou prometer. Tá, não. Vamos dormir, vamos. Eu vou dormir. Vem aqui, tá linda. Tá. Vamos lá com isso. Tá tudo? Tá tudo certo. Tá tudo uma coisa, Erovaldo. Tinha vontade de ficar aqui pra sempre, não sair mais.